Olha, a geometria já é realidade no Brasil e muitas cidades estão se preparando para utilizar esta tecnologia nas eleições deste ano. Em 84 cidades de São Paulo, os eleitores são obrigados a fazer o cadastramento biométrico e o prazo está quase terminando. Eleitores dos municípios paulistas, onde o cadastramento biométrico é obrigatório, devem comparecer a um cartório eleitoral ou postos de atendimento da justiça eleitoral para a coleta das digitais. É necessário comparecimento de todos os eleitores, inclusive os maiores de 70 anos, cujo voto é facultativo. No estado de São Paulo, são 84 cidades com cadastramento biométrico obrigatório. O atendimento é feito de preferência com agendamento e o eleitor tem até o final de março para se cadastrar. É necessário fazer um agendamento prévio no site tre-sp.jus.br ou no caso do nosso posto, vir diretamente ao cartório, munido de documento original com foto, ou certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor e comprovante de residência no próprio nome. Na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, o último dia para o cadastramento digital será 27 de março. As cidades com obrigatoriedade são Lagoinha, Areias, Piquete, Queluz e São Luís do Paraitinga. A dona Ana tem 70 anos, mas mesmo assim veio cumprir com a obrigação. Eu já estou com 70 anos, mas enquanto eu estiver andando e pensando bem as coisas, que a memória é boa, eu continuo votando. Isso mesmo, exercendo o papel de cidadão. Essa biometria será obrigatória no Brasil inteiro daqui a alguns anos e caso o eleitor não o faça, terá o título cancelado especificamente nas cidades em que a biometria é obrigatória. Isso traz uma série de implicações legais, como a impossibilidade de participação em concurso público, a não obtenção de CPF ou passaporte e a não concessão de empréstimo em banco público. Nas demais cidades do estado, o cadastramento não é obrigatório, mas a justiça eleitoral recomenda que os eleitores o façam desde já, para evitar filas futuras. Em caso de qualquer dúvida, o eleitor interessado pode contar com a central de informações ao eleitor no telefone 148. É importante que todos venham até o cartório e façam, para que as coisas também estejam certas, os documentos corretos, porque nós somos cidadãos e nós temos esse direito. O voto é essencial, o voto é o que manda, você coloca lá quem você quer.